O Clóvis Graciano é um artista paulista que participou de um grupo muito importante na cidade de São Paulo, chamado Santa Helena, onde o Portinari também participou. E nesse grupo havia uma preocupação muito grande de se retratar questões populares, de se aproximar à arte da vida das pessoas e, de certa maneira, o que a gente observa. Nesses painéis que ele criou na cidade de São Paulo, ele tem vários painéis importantes, em Higienópolis, na Rubemberta, na Vinda Paulista, são painéis que tem por tema, em geral, operários, trabalhadores, agricultores, que é uma temática, digamos, um pouco comunista daquele período. A gente sabe que o Portinari também tinha muitas obras desse estilo. E é interessante perceber que ele criou esses painéis a partir dos estudos que ele fez em Paris, onde lá ele descobriu, enfim, a técnica do mosaico e depois aplicou aqui em São Paulo. O Clóvis Graciano chegou a ser diretor da Pinacoteca, que é um dado interessante na carreira dele. Assim, a Tarsila do Amaral também chegou a ser diretora, mas ele é um artista bastante representativo desse movimento, que não era um movimento contestador na forma, mas que, de certa maneira, era contestador no conteúdo.